Alô galera do Papão, diretoria antecipa a chegada do técnico Paulinho Kobayashi, comandante desembarcando nesta sexta-feira em São Luís do Maranhão. E a segunda divisão do futebol maranhense teve WO nesta quinta-feira. Olá galera, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Laércio Costa, narrador com mais um conteúdo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho, deixe o seu like, compartilhe, deixe os seus comentários aqui embaixo ainda hoje e daqui a pouquinho mesmo. Teremos o Fala Galera respondendo aí as perguntas do torcedor, vendo a sua análise também aqui no canal. Laércio Costa, narrador e batendo essa tabelinha, fazendo essa tabelinha, batendo essa bola aí com você aqui no canal. Portanto, não esqueça, deixe os seus comentários que a gente valoriza aqui no canal. LCN, craque Acácio Costa, Paulinho Kobayashi está chegando, rapaz! Moçada rubro negra maranhense! Motoclube chegando aqui em São Luís do Maranhão já com seu treinador, antecipou a chegada. Paulinho Kobayashi, que foi anunciado para a Copa FMF e para o projeto do Motoclube de São Luís em retornar ao Campeonato Brasileiro. Primeiro ser campeão da Copa FMF, escolher a competição e o Moto já decidiu que vai escolher a Série D, que a trajetória do Moto é a sequência, campeonato brasileiro, Série D, Série C, Série B, chegar aí o mais rápido possível. O Moto é um gigante do futebol do Norte e Nordeste brasileiro, que há muito tempo não vem bem, não tem sido muito bem gerido. as gestões que passam pelo Motoclube de São Luís deixaram muito a desejar nos últimos anos e agora o Moto está aí com o Inglésio Moisés, que está tentando de alguma forma acertar. Não seguiu na Série D, foi desclassificado pelo América e agora o time rubro negro já levantou, sacudiu a poeira e está tentando dar a volta por cima. Anunciou o Paulinho Kobayashi, que já é um técnico experimentado, já é um técnico de 52 anos de idade, um técnico que já passou aqui pelo Imperatriz, pelo São José de Ribamar, que já passou também pelo River, passou pelo Autos, também conhece o futebol cearense. O Moto está fazendo uma parceria com o Fortaleza, para que esses jogadores que estão ali na base, que estão à disposição do Fortaleza, já no limite ali de 21, 22, 20 anos, possam vir disputar a Copa FMF, que tem esse limite baixo e depois jogadores acima de 23 anos, o Moto tem que colocar ainda três peças e me parece que já definiu essas três peças, mas essa parceria Moto, Fortaleza, Paulinho Kobayashi que está chegando, que conhece aqui a região, é uma boa para o time rubro negro maranhense. O Moto que já iniciou desde o dia 29, a sua reapresentação, seus trabalhos visando a Copa FMF e o treinador que viria na próxima semana, chega nesta sexta-feira desembarcando do Aeroporto Internacional do Tirirical, o Aeroporto Cunha Machado aqui em São Luís, e neste sábado será apresentado para o grupo rubro negro. E é uma boa porque o Moto está bem focado, o Iglesio, ele tem, ele quer acertar, ele faz um princípio de gestão muito boa no time rubro negro, em que pese não tenha se classificado, é bem verdade, mas ele vive o motoclube de São Luís, é um grande motense, ele faz a sua parte e o torcedor, ao que parece, tem apoiado o Inglésio Moisés. E com essa vontade de acertar, com essa vontade de ver o motoclube lá no alto, lá em cima, com conquistas, inclusive do Campeonato Brasileiro, saindo no ano que vem da Série D e indo para a Série C, porque o objetivo esse ano no Povo Cansado é o Moto realmente, o torcedor tem que apoiar muito o presidente, que eu acho que ele está no caminho certo sim. Vamos conhecer um pouquinho da trajetória do Paulinho Kobayashi, novo comandante do motoclube de São Luís, Paulinho Kobayashi, Paulo Ricardo Kobayashi, treinador rubro negro, chegando nesta sexta-feira, é natural de Osasco, São Paulo, foi atacante bom, hein, Paulinho Kobayashi? Hoje treinador e está na função desde 2009, Paulinho Kobayashi, então vem agora como motoclube de São Luís para levar o time ao título da Copa FMF, consequentemente dá sequência ao projeto rubro negro, que é a Série D e o acesso no ano que vem para a Série C, em 2024, o Moto Disputar. A trajetória do Paulinho Kobayashi, meu craca Cássio Costa em 2009, ele esteve no Bahia como treinador adjunto, o auxiliar técnico, na Francana, a Francana ele comandou em 2010, 37 jogos à frente da Francana, Sampaio Corrêa tem história aí com essa Francana, aliás, a Francana tem história no futebol, Portuguesa também em 2010, Portuguesa Santista, ele esteve lá, 2011 no Taguatinga, com 18 jogos, 2012 deu uma passagem rápida no Jabaquara, no Santa Cruzense em 2013, na Portuguesa Santista também, 2014 no Vila Nova, Minas Gerais, ele teve 11 jogos à frente do time, 2015 na Penapolense, também em 2016, São José de Ribamar em 2017, foi onde eu conheci o Paulinho Kobayashi, eu não sei se ele se lembra de mim, foi um cumprimento muito rápido lá, ele estava fazendo treinamento lá para o time do São José de Ribamar, 2017, Autos teve 13 jogos à frente do Autos, em 2018 ele treinou o Imperatriz e treinou também o Autos, aí em 2019 ele passou pelo Floresta do Ceará e pelo Imperatriz, em 2020 também no Imperatriz, no América de Natal, a trajetória foi boa, 21 jogos à frente do América e teve 10 vitórias, 2021 ele passou no River e no Autos do Piauí, em 2022 ele teve uma passagem do Ferroviário, do Ceará com 6 jogos, e agora em 2022, já anunciado pelo time do Motoclube de São Luís para a Copa FMF, portanto, é a trajetória de Paulo Ricardo, Gordo, não, não era o Paulo cantor, Paulo Ricardo Kobayashi, grande artilheiro do passado, grande jogador, craque do passado, e agora treinador do Motoclube de São Luís, seja muito bem-vindo aqui ao comando do time Rubro Negro, ele que nesta temporada disputou a Copa do Brasil, disputou o campeonato cearense, que foi exatamente pelo time do Ferroviário, com 6 jogos, nenhuma vitória, 3 empates, 3 derrotas, seu time marcou 5 gols e sofreu 8, Paulinho Kobayashi, mas isso aí não é, o problema é que ele é conhecedor, e que ele vai tentar aí uma trajetória bonita, à frente do time Rubro Negro, que ele disse mesmo que já namorava há muito tempo, com a chegada ao Motoclube de São Luís, não havia dado certo ainda nos últimos convites, mas vendo inclusive o trabalho e o esforço do presidente Iglesias Moisés, resolveu agora aceitar o desafio, seja bem-vindo, Paulinho Kobayashi, e a segundinha do futebol maranhense galera, eita segundinha complicada hein, ontem não teve o jogo do Imperatriz, com o time do Bacabal, Bacabal não viajou, e consequentemente perdeu por WO, se não tem condição de viajar, para quem entra no campeonato, porque a Federação de Futebol aceita o Bacabal, que não é de hoje, que vive em situação delicada, que a arena lá de Bacabal praticamente não existe, está totalmente largada, mal cuidada, a estrutura, aquele estádio foi tão bonito, a arena, uma arena mesmo, o estádio de Bacabal, o estádio Correão, e simplesmente abandonado pelo poder público, o Chapadinha, ou perdão galera, Chapadinha não, Bacabal, Bacabal vem aqui para São Luís do Maranhão, e aí não consegue viajar para o seu jogo, porque o Bacabal está mandando jogos aqui praticamente na ilha, está mandando lá em Rosário, e agora não conseguiu embarcar com destino a Sailândia, portanto o Bacabal deve logo estar fora, já da trajetória do campeonato, a Federação tem que eliminar o Bacabal, tem mais condição de permanecer, não tem condição de viajar, em WO, competição oficial, a Federação não ajuda, diz que não tem recurso para ajudar, então é um afiliado, que precisa de ajuda, então se não tem, não dá para você conceber que o time do Bacabal, continue no campeonato maranhense, continue disputando essas competições, sem ter uma diretoria que tenha recurso, são apenas abnegados, eu gosto do futebol, eu vou tentar, mas aí quando você não consegue o recurso, não tem condição, então o Imperatriz agora, está na liderança da competição, mas antes aqui, antes da classificação, trazer o que disse o técnico de Jair ontem, lá um conteúdo disponibilizado aqui, pela assessoria de imprensa do Cavalo de Aço, vamos ouvir então o técnico de Jair Ferreira. Sou o professor Jair, eu sou infelizmente o Bacabal, não consegui vir para partida, vamos ver se é para o W, fala sobre se atrapalha o planejamento, não ter jogo, e também sobre a expectativa do próximo jogo, contra o Tupan. É, na verdade a gente fica feliz pela vitória, são mais três pontos aí na pontuação, onde nos leva a liderança do campeonato, mas eu me solidarizo aqui ao treinador Leandro Lago, aos atletas do Bacabal, e é difícil você trabalhar em uma situação dessa, em um momento como esse, eu como técnico, eu sei o quanto a gente se dedica, o quanto a gente às vezes motiva os atletas, e não ter o jogo por uma questão onde não se tem planejamento, não se tem organização, não se tem responsabilidade, para carregar o nome de uma instituição tão respeitada como é o Bacabal, e a gente lamenta bastante pelos atletas, pela comissão técnica do lado de lá, mas a gente não tem nada a ver com isso, a gente estava preparado para poder fazer o jogo, infelizmente não vai ter, e agora a gente já prepara para a gente enfrentar o Tupan no próximo domingo, que pode ser o jogo na nossa classificação antecipada, então a responsabilidade aumenta, mas a gente está preparado para fazer um grande jogo no próximo domingo, de um tipo de Tupan e conseguir a vitória. Pois é, Dijair Ferreira, solidário ao Leandro Lago, que é o treinador do Bacabal, infelizmente o Bacabal anda nessa situação tão delicada, mas o Imperatriz não tem nada a ver com isso, como disse mesmo o Dijair. A classificação da Série B do Maranhão é a seguinte, Imperatriz tem 9 pontos agora, Chapadinha 7, Sabiá 7, Maranhão 7, esses 4 aqui estariam classificados, e hoje o Imperatriz enfrentaria o Maranhão, esse clássico desses dois campeões estaduais, e o Chapadinha e o Sabiá, se a competição tivesse terminado ontem. Aí na quinta colocação tem o Tupan com 4, o sexto Timon com 4, o Bacabal 1 ponto na sétima colocação, veja, o Lanterna apenas 1 ponto, o time do Bacabal, não tem condição, né? Infelizmente não tem condição. Galera, é o seguinte, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Grande abraço a todos e o nosso próximo conteúdo é o Fala Galera, então deixe seu recadinho logo aqui, hein? abraço, até mais!